Olha, esta tapioca da terrinha caiu no gosto definitivamente na Apas, que já faz sucesso. Eu tenho mais de 3, 4 anos que eu falo de vocês, não é? 4 anos, Cacá, 4 anos. A tua tapioca foi um sucesso. E esse é o novo sucessor? Esse é o sucessor, é o herdeiro, é o João Vito, meu filho. A tapioca ficou no gosto de todo mundo aqui. Isso, tapioca caiu no gosto de todo consumidor. E agora no nosso novo lançamento, Delioca, uma delícia de tapioca. Agora, eu quero saber uma coisa. Essa farofa, eu experimentei essa farofa, é a coisa mais gostosa que eu já comi de farofa. Eu nunca tinha comido a farofa dela. Cacá, estamos acreditando que seja o maior lançamento em todos os tempos, depois da nossa tapioca, que consideramos ser a melhor tapioca do mundo. Acreditando bastante no potencial desse mercado de farofa, nós vamos buscar um produto que lhe é diferenciado, um produto de alta qualidade, no mesmo nível que temos hoje a tapioca da terrinha. Então, a ideia dessa feira APAS 2018 é mostrar para o mundo que nós estamos aí totalmente ativo, buscando produtos que possam alimentar o mundo. Porém, produtos saudáveis, livres de conservante, produto espetacular, vale a pena experimentar. Essa daqui é diferente, essa daqui é com... é um produto vegano, não é esse? É, ela também é vegana, aqui é uma versão vegetariana, ela vai... de ervas, ela contém um pouco mais de ervas. E vem em três versões, a apimentada, que é a que eu estou na mão, tem a tradicional e tem essa vegetariana. Três versões. Delícia, você gosta de farofa? Sim. Gosta mesmo? Sim. Você come tapioca todo dia? Mais ou menos. Josias, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado, obrigado a vocês. E a gente está sempre à disposição, tá bom? Ok, Cacá, muito obrigado, mais uma vez, por nos prestigiar. Vocês já viram um parceiro nosso, né? Todos os anos. E a gente briga daqui, acerta dali, mas no final, Cacá, é importante estar junto, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu, Cacá. Obrigado, João Vitor. De nada. Obrigado.